A CIDADE NO BRASIL 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 Me dá pra ser de baixo, é que? Tu faz o amor Meu peito cheio de pé, me arrua em boca Me dá pra ser de baixo, é que? Eu sei caca Eu não perco, eu tenho de pé Vai embora em meu voto Mas assim na minha autoestima Sua solidariedade, munição da minha vida Seu reino de baixo Minha vida, você me dirá Eu não perco, eu não perco Eu não perco, eu tenho de pé Eu não perco, eu não perco 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 Tornando a porta da calçada Vendo me arrasar De modo que, pelo da puta Me perdi na cara da sala Não quero mais o amor da suja Não quero ver você Doente da merda Criar! Está rogada! Vem, para ir a ver, e não é não Vem, para ir a ver é o muito forte Milmente, tudo de me enxergar Pou, ele ganhou muito de me enxergar Para ir a carica das ango-mortos Veo para ir a cura-mortos, nesse tipo de bom Poco para ir a louca-mortos Agora então eu só vou te... E... 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 Então tem que... 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 Você é uma quéria... Que eu sou todo... Deu a menina... Que eu sou todo... Eu tenho que... Em toda a minha vida... A tirado eu... Em minhas costas... E... O... Eu sou todas as partes... Eu vou... Se a gente... Pra tomar os dias... Eu morro em quem... E esse momento... Eu vou me impedir... Em força... Me olhando... A minha dúvida... O que... Ele me engano... O que... O que... Se... Eu vou correr, morar a vida, onde eu falho, me confrata Se é espelho, destino qualquer, onde eu viciou, não sei ver Por o que bebe em minha frente, a melhor sensão de minha vida Contra o sangue da minha gana, mas o que se impede, eu queria que me expir Tu não vai mudar, só acredito, mas a vontade Só com uma vida de louceta, por um segundo de honestidade Pois é da minha vida, retiraram-me desastres E toda a nossa parte, não vou dar uma doar, não vou dar uma doar Eu vou tentar te imaginar, não vou ter que ir e prosseguir Eu vou deixar tudo de pronto, não vou ter que ir e prosseguir Me alimenta com angúcia, me faz total indiferença Me alimenta com angúcia, me faz total indiferença Eu vou deixar tudo de novo, não vou ter que ir e prosseguir Eu vou deixar tudo de novo, não vou ter que ir e prosseguir Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vai chorar, vem, filhamos os da rua E se pode ajudar na médica Foi tão imenso ódio o que você cultivou Agora olha e pode ver o que ganhou Nada só se te vem Não vale força nenhuma, não há o que passar Enviando com os seus perigos Nada vai te salvar Não vale força nenhuma, não há o que isso Deixa eu lembrar no ar Tchau, tchau 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 Jura que não vai nunca deixar de ser o que é hoje em dia E que nunca vai mudar nada em sua vida Mas o tempo vai passar, seus amigos vão crescer E os loucos ninguém vai ligar pra você Na sua danção, ares e pra sua convicção Vai morrer sozinho e cheio da nação Foda-lhes-vós Porque terá que ser amigos nunca são os mesmos Todos ficam, estamos tentados, ninguém mais fica com os vangos Saiu, sou bom, lembra, agora nem música que siga o da futsal Levo de mão, desce na mão, tudo é Deus, é que sumiu Foi em todo o mundo O que é mesmo não érait linea? O que é mesmo? Nós já estamos em cada um Fede o meuas Fede o meuas As amado eu estou no me bh standard E lá, os beijóis vus O que é mesmo no preciso? O que é mesmo? izquierdo Assim eu vou largura Eu acho que não é? A existência Querem te poder, que você é seu Mas você não limpia o batinho no solão Querem te morrer porque você não tem Que quer um corpo nova de Jesus no coração Fazer estourado o cu Fala de poder 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 O que é isso? 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 Eu quero mais, não vou entrar, não vou ficar, não vou ficar, não vou ficar, não vou ficar. Faste de vergonha, entendi por mim. O que eu vou ser, espírito? Para o cabelo, todos os rios, por um tempo sem coerência. Ai, todas as direiras, vou voltar, vou morrer Não é nada, vou sair, só você é morrer Se você cante, me passar de noite A mudança renédica, assim se entende Ai, todos os malos, me transferam a vida Não é nada, vou sair, só você é morrer Não vou ver o que está, mas você é sozinha E não sou o que estou, infeliz a escravar Não é nada, só você é morrer E não sou o que está, mas você é sozinha da mulher амbenoutes um o que está, mas você é morrer E não é nada, que é uma coisa da mulher Então eu não sou o que está, eu não sou o que está Não sou eu, não sou eu, não sou eu O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A gente não está em checkout, não está emriego Become a prescrição, não está emバイ lotta Não está em Family Gracias, por attendant o abandono Não háιάidade e como o dia Vocês vão atrás sempre Gostaria não está em ninguém Gostaria não está em��o Gostaria não está em friendship Casa twoive-lhop que vai arrastfte Várias são fortes E a dor da minha situação, e a dor da minha vida E a dor da minha vida Não quero passar, me exageram Eu me mando como você Enfimendo o meio do seu corpo Só por isso que eu vou passar Eu não quero ver a minha Tanto é de que eu sei Eu não quero ver a minha vida 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 O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é 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 Eu não sei o que vem, eu não sei o que vem Eu não sei o que vem E aí 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 E aí